E aí galera, Igor falando aqui, mostrar pra vocês aqui esse aquário Jumbo aqui, quem curte aquário Jumbo vai gostar desse daqui ó, olha o tamanho, aqui é minha mão ó, olha o tamanho dos peixes, olha a pirarara A pirararazinha, olha o tamanho, peixe boca de jacaré, pirarara, cascudo, os oscas Olha o pintado É bonito se ver assim né Agora eu gostei demais a pirarara, ela é bem ativa, fica circulando, olha os oscas Tem um lado de cá também que são os menores E aqui são os outros Show de bola né galera, muito bonito os peixes Claro que o que eu curti mais foi esse daqui mesmo Olha o tamanho dessa aranua Tá quase 60 centímetros de aranua Muito massa Tô ficando por aqui, curtiu aí, deixa um like aí Valeu pessoal, abraço Tchau 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 Tchau